Quais suplementos de treino devo tomar? Em uma tentativa de garantir a saúde ideal. Muitos indivíduos preocupados com a saúde optam por tomar suplementos. Em geral, o multivitamínico diário marca a caixa para uma escolha de suplemento que ajudará a contribuir para uma base sólida para sua saúde. Dado que existem tantas vitaminas e combinações minerais disponíveis, é difícil saber exatamente qual multivitamínico optar. Felizmente descobrir quais vitaminas e minerais você deve procurar não é ciência de foguetes. Apenas requer um pouco de conhecimento. Vitamina D. A vitamina D é essencial para ajudar nossos corpos a absorver o cálcio mineral associado a saúde dos dentes e ossos. Uma falha em obter vitamina D suficiente pode causar os seguintes problemas. Aumente sua probabilidade de doença. Aumente suas chances de sentir dor óssea e nas costas. Causar perda óssea e de cabelo. Você deve tecnicamente ser Capaz de obter sua dose diária recomendada de vitamina D de ser exposto à luz solar por 15 minutos. Magnésio O magnésio é um nutriente essencial para manter um corpo saudável. É importante para muitos processos como a regulação dos níveis de açúcar no sangue, a função muscular e nervosa e a pressão arterial. Também é usado na produção de proteínas, ossos e DNA. Ele também carregava os seguintes benefícios, aliviar os problemas de sono, acalme o nosso sistema nervoso, reduza o estresse, cálcio. Pesquisas sugerem que mais de 40% da população dos Estados Unidos não está atendendo aos requisitos dietéticos de cálcio. Isso significa que essas pessoas estão carentes do mineral que precisam para manter dentes e ossos fortes. Para as mulheres, em particular obter cálcio suficiente ao longo de suas vidas é importante, pois elas começam a perder densidade óssea mais cedo do que seus homólogos. Masculinos Zinco O zinco é um mineral vestigial, o que significa que nosso corpo só precisa dele em pequenas quantidades. No entanto, é necessário que quase 100 enzimas realizem reações químicas importantes. O zinco suporta nosso sistema imunológico, ajuda o corpo a curar feridas e ajuda nossos corpos a usar proteínas, gorduras e carboidratos para obter Energia O corpo não pode contar zinco para uso futuro, recomenda-se que você opte por uma vitamina diária que inclua zinco. Vitamina B12 A vitamina B12 é essencial para a formação de glóbulos vermelhos, metabolismo celular, função nervosa e produção de DNA. Também ajuda a prevenir a anemia megaloblástica, que é uma condição do sangue que faz com que as pessoas se sintam cansadas e fracas. Suplementos pré-treino O objetivo dos suplementos pré-treino é fornecer energia para um treino e ajudar a manter a resistência. Eles geralmente são consumidos 15 a 30 minutos antes do início de um treino, mas também podem ser consumidos durante o treino. Aqui estão algumas das coisas que você pode esperar encontrar em um suplemento pré-treino. Cafeína A cafeína é frequentemente encontrada em suplementos pré-treino e é um estimulante que comprovadamente melhora o desempenho atlético para Atividades baseadas em resistência e exercícios de alta intensidade de curto prazo. Os suplementos também podem ajudar a aliviar enxaquecas e dores de cabeça tensionais. Creatina A creatina é um composto que ocorre naturalmente e é encontrado no músculo esquelético. É sintetizado no corpo a partir de aminoácidos que são obtidos em frutos do mar e carne vermelha. A creatina ajuda o corpo a produzir trifosfato de adenosina, ATP, e isso fornece energia para os músculos. É um suplemento de treino popular, particularmente para treinamento com pesos, mas também para aqueles que procuram melhorar geralmente seu desempenho atlético. E a nutrição pós-treino Há uma variedade de suplementos pós-treino no mercado que são projetados para aumentar a massa muscular incentivando a reparação crescimento e Recuperação muscular Carboidratos É importante para a recuperação muscular reabastecer as reservas de glicogênio após um treino consumindo quantidades suficientes de Carboidratos Começar um treino com reservas suficientes de glicogênio muscular também é importante para melhorar o desempenho atlético. Dito isto, a ingestão dietética normal de carboidratos é suficiente para restaurar as reservas de glicogênio muscular após exercícios de baixa ou Moderada intensidade Proteína As recomendações para suplementos de proteína dependem do tipo de exercício que o indivíduo está fazendo. As pessoas que fazem treinamento de resistência de alta intensidade podem se beneficiar da suplementação de proteínas a fim de otimizar a síntese da Proteína muscular que é necessária para recuperação e crescimento muscular O limite dos efeitos da suplementação proteica depende de fatores como duração e intensidade do treinamento e da de fontes de energia obtidas da dieta E qualidade da proteína total consumida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá